Deixa eu começar. Então, nessa ação penal 506-3271-36, depoimento do Sr. Clóvis Renato Numa Peixoto Primo. Aquela mesmo contradita, né, doutor? Exato. Então, pode ser remissivas? Pode. Certo. Então, também remissivas da minha posição. Quanto ao indeferimento. Também. Perfeito. A gente está registrado no áudio. Sr. Clóvis, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas. Certo? Certo. Eu vou lhe advertir, por força de lei, que se o senhor faltar com a verdade, o senhor responde por um processo criminal. Certo? Perfeito. É sabido, Sr. Clóvis, que o senhor teria celebrado um acordo de colaboração com a Procuradoria Geral da República, é isso? Sim, senhor. Também, por força desse acordo, o senhor Clóvis, o senhor tem um duplo compromisso em dizer apenas a verdade aqui perante a justiça. Se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder por falso testemunho, o senhor também perde esse seu acordo. Certo. Certo? Deixar muito bem claro ao senhor que o que interessa aqui é a justiça apenas a verdade. Em suas declarações, nada para ser exagerado, nada para ser excluído. Certo? Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público Federal. Boa tarde, Sr. Clóvis. Boa tarde. No seu texto de depoimento, prestado na Procuradoria Geral da República, você fala em um dos anexos relacionados aos fatos relacionados à obra do Comperge. Gostaria de perguntar ao senhor sobre as eventuais vantagens ilícitas acordadas na obra da Terra-Bralagem do Comperge. O senhor tem ciência disso? Eu tenho de um assunto que teve lá. Ok. Você pode explicitar, por favor? Foi com o governo do Estado. Ok, pode ir. Essa obra, vou ter que acertar um pouquinho sobre ela. Essa obra foi uma licitação que nós participamos, é uma terra-bralagem muito grande, da época. E nós juntamos com mais duas empresas, foram três empresas. Era a maior obra do Brasil de terra-bralagem, 50 milhões de metros cúbicos, um volume grande. Eu nunca tinha feito obra para a Petrobras. A minha área na Andrade Chess era a área de obras de infraestrutura, público. E como era uma obra de terra-bralagem, tinha muito a ver com aquilo que eu fazia, ela veio para a minha diretoria. Nós começamos a obra, não lembro muito bem, assim, se foi 2009, por aí. Ela foi 9, 10 e 11, que eu tenho memória. Queria esclarecer que eu já estou fora há quatro anos de Andrade. Eu estou há 60 anos, então não sei se eu vou precisar tudo aqui de dar. Então, no meio, mais ou menos, começou a obra e no decorrer dela houve uma reunião. O meu chefe, na época, o Rogério, foi chamado para ter uma contribuição. Reunião com quem? Com o governador do Rio. Quem? Sérgio Cabral. E o Rogério foi nessa reunião e voltou me dizendo que tinha que ter uma contribuição lá de 1% do valor do nosso contrato. Essa contribuição significa? Uma propina de 1% do contrato. Essa reunião foi aonde, você sabe dizer? O que eu me lembro foi no governo mesmo, no Palácio. Ok. Pode continuar. Saúde. E ele veio da reunião e me falou isso. Olha, teve essa condição aí, eu falei, Rogério, nós ganhamos essa obra, foi uma disputa forte, o preço foi apertado, que era um negócio de um bilhão e tanto, nós ganhamos por 800 milhões. Não é possível isso aqui. Não, mas é, tal, coisa. E aí eu passei o assunto para o Alberto, que era o meu superintendente lá no Rio, para ele poder fazer, viabilizar esse pagamento aí, inclusive do atrasado. Foi 1% da participação da Andrade nesse contrato. Porque na época o contrato era de 820 milhões, a parte da Andrade era 1 terço, acho que era 2.270 milhões, e esse 1% correspondia a 2.700.000. E o seu subordinado era quem? Alberto Quintais, meu superintendente lá no Rio. E o Alberto Quintais, ele teria que se relacionar com quem para fazer esses pagamentos? O Alberto, ele, quem procurava, que eu lembro, na época era uma pessoa chamada Carlos Miranda. E essa pessoa, Carlos Miranda, foi indicada por quem? Pelo governador. Entendi. E aí o senhor Alberto Quintais, eu procurava, e como é que era o seu professor? Não, ele que procurava o Alberto Quintais, na verdade. Ele ia lá no escritório da Andrade e tinha uns pagamentos lá, que eu não sei se são todos no escritório, acho que o Alberto tem mais detalhes, mas ele que fazia esses pagamentos. E esses pagamentos eram feitos, como eram feitos? Em espécie, em transferências bancárias, em TED? O que eu me recordo era em espécie. Em espécie. E o valor foi pago na integralidade? Pois é, eu não tenho certeza se foi na integralidade. Eu diria que foi, tá? Eu me lembro, assim. Mas o Alberto poderá confirmar. Além desses pagamentos, você tem ciência de pagamento de propina no contexto do governo do estado do Rio de Janeiro e outras obras? Tem. Você pode explicar rapidamente, por exemplo, aqui no seu depoimento, você falou que houve pagamento no Maracanã, no Manguinhos, e etc. O senhor confirma isso? Confirmo. Essas foram solicitações do governo Sérgio Cabral? Sim. O senhor conheceu o Wilson Carlos? Conheci. Quem era o Wilson Carlos? O Wilson Carlos era um secretário de governo. Quem falava com ele pela Andrade era o Alberto. Eu olhava toda a Andrade no Brasil, as obras de instituto. No Rio, a parte comercial era com o Alberto. Então, ele que conversava mais com o Wilson. Mas eu conheci ele de algum evento, alguma inauguração. Ele era o secretário de governo e ele falava em nome do governador para esses assuntos aí ilícitos. Só deixando mais claro, ele falava em nome do governador para assuntos ilícitos relativos à propina, é isso? Ok. Sem mais perguntas, senhor. Ou acende a observação? Você pergunta. Os defensores têm indagações? Sim. Só no microfone, né, doutor? Alberto Quintais, o senhor disse que conhece. Seu colega de trabalho. É o defenso de Sérgio Cabral, né? O defenso de Sérgio Cabral. Ele declara que o depoente também foi para São Paulo nesse dia apresentando na oportunidade uma planilha de passagem aéreas emitida em seu favor pela Andrade Gutierrez. Que nesse dia o colaborador foi a São Paulo, tendo retornado no mesmo dia ao Rio de Janeiro em voos da TAM. Que o depoente não se recorda o valor, mas entregou valores em espécies em euros a Carlos Miranda. Que o valor da propina convertida em reais era muito alto. E a quantidade de notas de euro era pequena, pois eram notas de 500 euros. Isso é um termo de colaboração de Alberto Quintais. O senhor tem ciência de que houve esse pagamento em euros? Tem. Como Andrade Gutierrez comprava esse euro? Eu não sei lhe dizer. Mas aparecia isso na empresa? A empresa tem uma diretoria financeira. E qual é a de tudo o senhor quando viu euros na sua empresa, que era uma empresa brasileira, que não negociava com essa moeda? Na diretoria financeira eu nunca fui responsável, eu era diretor de obras. Fazia só as obras. Isso não tinha nada a ver com aquilo? Mas o senhor viu que tinha euros na empresa? Não, não vi não. Eu soube que teve essa viagem aí em Balberto. Você acha que o Quintais mentiu? Não, senhor. Não falei isso. Eu estou perguntando se o senhor sabe que o Quintais disse que pagou com notas de 500 euros ao Carlos Miran. Eu sei que o Quintais teve uma viagem a São Paulo com ele. Posso até mostrar isso ali. Ele falou, eu não sei. Eu sei que ele foi a São Paulo com ele para fazer um pagamento e foi em euros. E teve pagamentos no Rio em reais, vários pagamentos. Isso eu sei. Mas em euros o senhor não sabe? Eu já falei que eu sei. Que foi pago em euros. Ele foi a São Paulo e fez um pagamento. Uma parte desse valor foi pago em euros. E o senhor pertencia a uma diretoria de uma empresa. O senhor se preocupou em saber como eram declaradas essas compras de moedas estrangeiras pela Andrade Gutiérrez? A minha área era só obras. Eu só fazia as obras. Eu era responsável pela execução das obras. Eu fiz até a planagem, os engenheiros de campo, a produção. Eu nunca me responsabilizei por essa área. Mas o senhor se preocupou muito nesse pagamento ao seu Carlos Miranda. O senhor estava presente ali. Aonde eu estava presente? Na empresa. Nessa área. O senhor é diretor. O senhor sabia que tinha euros na empresa? Eu sabia que tinha euros na empresa. Eu soube pelo Alberto depois que ele foi a São Paulo e fez um pagamento em euros. Em euros? Ah, depois que ele pagou. E o senhor fez o que com a atitude que o senhor tomou quando teve ciência disso? Não tinha atitude autonar, ele estava devendo. Isso foi cobrado, ele pegou. Quer dizer, o senhor só resolveu fazer a delação quando foi denunciado? Não. Delação é um contexto maior. É para evitar a apenação? Não sei. Então o senhor não tem parcialidade em depor, só tem interesse... Não, doutor... O senhor está compromissado em dizer a verdade, doutor. Não, desculpe, peraí. Doutor, aí não, né, doutor? Mas é incrível. Isso é um argumento, né, doutor? Isso é incrível. Se tivesse uma pessoa do porte de vossa excelência ou de outros diretores de determinado porte, iam ficar escandalizados da empresa estar comprando euros, clandestinamente, né? Eu acho que tinha mais coisas para ficar escandalizados. Evasão de divisas e outras coisas mais, né? Mas enfim, mas aí é um argumento, né, doutor? Não é uma questão para ter se... Mas é uma declaração do Alberto Quintal, que pagou em euros. E ninguém na empresa sabe como euros aparece. Mas na hora de atingir o político, há uma facilidade incrível de dizer, não, pagou, comprou e tal. Certo. As perguntas, então, doutor, quais seriam? Tem mais perguntas? Não, não tenho. Certo. Os outros defensores têm perguntas? Não tem, senhor. Pode alcançar, por gentileza, o microfone. Boa tarde, senhor. Eu defendo o Wilson Carlos. Pelo que eu entendi dos seus depoimentos anteriores, o senhor narra a participação de Wilson Carlos através do que ouviu do Alberto. E pelo que eu entendi hoje aqui, o senhor conhece o Wilson Carlos de ambientes fora de eventos. Então, não consegui entender. Pelo que eu entendi, o senhor, quando diz que o Wilson Carlos tratava desses assuntos de propina, o senhor está repetindo o que ouviu do Alberto, que é quem lidava com o governo, é isso? O Alberto é quem lidava com ele. Então, essa afirmativa, o senhor está repetindo o que ele diz, é isso? O senhor chegou a tratar... O senhor chegou a tratar diretamente com o senhor Wilson Carlos sobre esse assunto de comissão ou propina? Eu tive uma vez que ele me chamou lá para cobrar um valor que estava atrasado. Quem? Esse, o Wilson Carlos. Eu fui junto com o Alberto. Foi uma única vez que eu tive. E o que foi tratado? Ele cobrando o valor que estava atrasado. Desculpe, doutor, só para ajudar. Isso foi onde? Isso foi lá na sala dele. Do governo. Ele me chamou lá para cobrar. Ou seja, o contato que o senhor teve referente foi esse. Com ele foi diferente, mais nenhum. Tá bom, obrigado. Outros defensores? O senhor viu com seus olhos o Carlos Miranda receber algum valor? Eu vi uma vez o Carlos Miranda na sede da Andrade buscando o valor. Não vi ele pegar o valor. Mas eu vi ele lá procurando o Alberto. O Alberto me chamou, vou te apresentar aqui o fulano. Falou comigo na sala lá. Então, ele apresentou o fulano. Eu vi ele pegar o valor. Mas o senhor viu quando lhe entregaram o valor? Não viu. O Alberto provavelmente sim, eu não viu. Não, tudo bem. Mas o senhor, com seus olhos, não viu. Tá certo. Agora, a empresa tinha um caixa dois, é isso? A empresa tinha uma diretoria financeira. Pagava todas as contas dela. Não, sim, está bom. Mas eu não sou auditor, desculpe lhe dizer assim. Estamos em um contexto de uma ação penal. Então, a pergunta seria, como era paga a propina? Era paga com um caixa dois. Então, viu. Então, havia um caixa dois. Então, se eu lhe perguntar se é caixa dois, a resposta é sim ou não. Se é afirmativa, sim. Agora, eu lhe pergunto. Vou lhe perguntar. Esse caixa dois, como era alimentado? Qual era o nome daquele diretor financeiro da época? Então, infelizmente, ele morreu. O Ricardo Campolino. E depois dele? Depois dele, eu já tinha saído da Andrade em abril de 2013. Então, eu entendi. Entendo a questão corporativa da divisão aí de setores e demais. Sin embargo, o senhor tinha uma posição e tem falado coisas que não passavam pelos seus olhos. Então, para não ser tão seletivo, então vou lhe pedir que fale aquilo que o senhor sabe. Então, volto lhe perguntar. Eu lhe pediria que seja um pouco mais explícito, com a informação que acredito que o senhor deve ter, sobre como era alimentado o caixa dois. Eu não tenho conhecimento de como era alimentado. Eu sei de algumas operações. A ver, o que o senhor sabe? Uma delas que eu sei é daquela, que eu também não participava, mas eu tenho conhecimento, é daquele, até na Giraçai, eu acho. Giraçai, pode ser? Não sei. Eu sei que ali ele abastecia o caixa dois do Andrade. Entendi. Mas não tenho conhecimento de valor, como que era, como que era feito. Não era a minha área. Sua área, qual era, me lembro, outra vez. Eu ia fazer obras. Obras. Então, o senhor fazia obras no Brasil tudo? Sim. O senhor controlava a execução de obras no Brasil tudo? A engenharia das obras. A engenharia das obras. Então, quando era necessário, por exemplo, alugar um caminhão ou contratar um serviço terceirizado, isso passava? Não. Não? Tinha muitas obras, né? Então, qual era o quê? Nessa época tinha mais de 60 contratos. 60 contratos. Eu ia para a inauguração, uma reunião, cara. Não, também não me coloquei como figura decorativa. Também não... Não, não é decorativa. Isso é a função de um diretor. Não, tudo bem. Desculpe, desculpe. Desculpe. A gente pegou um diretor. Mas eu lhe pergunto, então, agora, dentro dessas obras, então, o senhor não sabe dizer como eram feitos os pagamentos dos serviços necessários para a execução das obras? As obras... Cada obra tem um gerente de obra, depois tem um diretor daquela região, depois tem um diretor geral, depois tinha eu, depois o Rogério. Eu era o CEO da empresa. Chief Operating Officer. Entendi. Não, eu... Sabe por que me animo a lhe perguntar assim? Porque eu já conheci muito o senhor também de empresas multinacionais. E eles têm um conhecimento muito mais detalhado do que eu vejo que o senhor conhecia da sua empresa. Não, desculpe. Mas, não tome a mal. A todo evento, quem dirige... Não, não. Eu vou fazer a pergunta. Vamos falar uma coisa. Quem dirige o ato é a excelência, não é o senhor. Então, se alguém vai me chamar a atenção, que seja o juiz. Eu também tenho a liberdade de chamar, doutor. Não, não. O senhor não. Quem preside é o juiz. Vamos, vamos, então, ok. Desculpe. Doutor, pode me tomar as perguntas? Sim, sim, sim. Só assim, me perdoe, mas o doutor está argumentando quanto à credibilidade da testemunha? Não, 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 não. Não. Veja bem, deixa eu terminar. Perfeito, não tem nenhum problema. Pode se questionar a credibilidade da testemunha. Mas eu peço daí que faça as perguntas para ela. Não, sua excelência, na verdade, veja, eu não quero questionar a qualidade da testemunha. O que eu gostaria é que ele seja mais explícito. O que eu sinto, na minha íntima convicção, que ele tem muita mais informação do que está falando. Então, está sendo muito genérico. E, na verdade, o que eu quero é que ele me diga explicitamente qual será mais ou menos a obra que tinha empresa. Mas quais são as perguntas? Que é mais ou menos a linha que eu teve com a outra testemunha, que foi dentro de tudo mais clara. Não, tem obras dentro do país. As atividades necessárias para a execução... Se o senhor pudesse lembrar duas ou três obras que tinha nessa época, Andrade Gutierrez, não foi isso? Nessa obra? Nessa época? Isso. Vamos ver aqui. Uma delas era a hidrelétrica de Santo Antônio. A outra era a Angra. Essa obra do Comperge foi a primeira obra na terraplanagem. Depois teve outros contratos lá, mas já era da área industrial. Era da minha área. Minha área era a infraestrutura. Tá. Então, vou ser mais conclusivo até para agilizar. Então, o senhor não sabe dizer como eram feitos os pagamentos para a execução da obra no caso do Comperge. Pagamentos para a execução da obra? Isso. Eu não entendi a sua pergunta. Por exemplo, tinha que fazer a terraplanagem. Aí tem que contratar serviços. Certo. Então, eu lhe pergunto, como era feito isso? Como era feito? O gerente da obra? Sim. O gerente da obra é o dono da obra. Sim. É um engenheiro experiente de obra. Tem a equipe dele. Tem a equipe de engenharia, médico de trabalho, segurança. É uma empresa, uma obra. Eles contratavam tudo e pagavam tudo. Era assim. Em cima dele tinha um superintendente. Em cima dele tinha um diretor. Depois tinha um cobre. Vou lhe fazer mais uma pergunta e acho que já vou terminar. Duas vou lhe fazer. Não, não tenho que me esquecer. Tinha só obras públicas ou tinham obras também privadas? Públicas e privadas. Públicas e privadas. Públicas e privadas integravam a contabilidade geral da empresa, Andrade Guterres. É isso? Sim. A segunda pergunta que vou lhe fazer, não tome a mão, imagino as respostas, mas eu quero fazer só para constância. Houve um saldo nos pagamentos de propina. Eu lhe pergunto se o senhor sabe se a empresa vai honrar esses pagamentos ou não vai pagar. Sabe dizer? Estou fora da empresa há quatro anos, não sei se é o saldo. O senhor nunca participou disso. Enquanto eu estava lá, sim. Entendi. O senhor como participou, o senhor faria algum pagamento? Não entendi a pergunta. O senhor faria algum pagamento da sobra? Claro que não. Por que não? Eu? Eu estou fora há quatro anos da empresa. Tudo bem. Tá bom. Mais alguma questão? Não, seu excelência. Outros defensores têm indagações? Um dos esclarecimentos do juízo muito rápido aqui. O senhor não mencionou o cargo que o senhor ocupava na época desses fatos? Eu entrei no Andrade em 78. Mas nessa época da questão desses acertos? Em 2008 eu era o diretor no Brasil das operações. Em 2011 eu fui promovido a CEO da empresa. Aí pegava a América Latina, Brasil e os países. Em 2013, em abril eu saí. Com quem que o senhor tratou especificamente sobre essa questão de comissões ou propinas nesse contrato do Comperge? Eu não tratei com ninguém. Quem tratou foi o Rogério como governador, me passou essa informação e eu passei para o Alberto para fazer o pagamento. O senhor não teve nenhuma reunião então com o senhor Sérgio Cabral? Desse assunto não. E das propinas ou das comissões relativas aos outros contratos? Também não. Nunca falei de propina. Adriana Anselmo, o senhor teve alguma reunião? Não, conheço. O senhor Carlos Miranda, o senhor mencionou que o conheceu em uma oportunidade quando ele esteve na empresa. Teve alguma outra reunião? Não, não. E nessa ocasião que ele esteve na empresa, chegaram a entabular alguma conversa? Ele foi lá para cobrar um valor que estava atrasado do Alberto. O Alberto pediu para eu então conhecê-lo lá. Aí eu fui conhecê-lo e ficou nisso. E trataram desse assunto? Ele cobrou, mas não pagou também, não tinha. Mas ele cobrou do senhor também ou só do Alberto? Cobrou. Não falou detalhe, mas falou que estava atrasado, tinha que acertar o valor. E como é que você reportava esses... Como é que, por exemplo, nessa conversa, qual que era o termo utilizado para esses valores? Falava que opção, propina, falava que... Eles nunca falavam propina, falava comissão. O senhor Wilson Carlos, o senhor mencionou também respondendo o defensor, que o senhor teve um encontro com ele. De trabalho. Eu tive alguns encontros, assim, de inauguração de alguma obra, mas de cobrança de propina. Foi uma vez que ele chamou lá a minha e o Alberto para cobrar um... O senhor e o senhor Alberto tinha mais alguém presente? Não. A senhora Mônica Araújo Macedo, o senhor chegou a conhecer? Não conheço. O senhor pode me esclarecer o motivo pelo qual Andrade Lutieres aceitou realizar esses pagamentos? Bom, na época eu lembro que o Rogério estava preocupado de ter uma retaliação de a gente não receber as obras que a gente tinha no Estado. Então, você tinha que pagar. Depois, acho que ele se confundiu com as outras pessoas, mas tinha que pagar. Mas chegou a haver alguma movimentação concreta por parte do Estado do Rio de Janeiro, do governador, para, vamos dizer, pressionar a empresa para fazer esse pagamento? O senhor tem conhecimento disso? Teve essa reunião, que foi cobrada, porque a obra já estava no meio, estava no início. Nós já não estávamos pagando, vamos dizer assim. Aí teve essa cobrança forte aí. O Rogério, então, passou para mim que tinha que pagar, não tinha jeito. Essa obra que o senhor se refere é o terraplanagem? É, é o terraplanagem. E, por exemplo, era uma obra da Petrobras. Por que pagar o governador do Estado? Também não entendi lá. O que é isso? Totalmente contra, mas veio uma orientação. Tinha que pagar. Senão, nós não iríamos. Nós poderíamos ter problema de receber o que tinha para receber dos outros contratos. Realmente não tinha nada a ver com o governo. Uma obra da Petrobras. O senhor Rogério Noura declarou que ele chegou a conversar com o senhor Paulo Roberto Costa sobre esse assunto? Ele falou que falou com ele, sim. O senhor teve algum contato com o senhor Paulo Roberto Costa? Não, eu não conheço. Não? Não, eu não trabalhava com a Petrobras. As obras eram só infraestrutura. Era outro, se nós não éramos dois, o senhor usa. Mas essa obra terraplanagem estava na sua obra. A terraplanagem ficou na minha área porque tinha muito equipamento e era uma obra de muita especificidade. Tá bom. Perfeito, tá bom. É só isso. Desclarecimento do juízo. Eu declaro encerrado o depoimento do senhor Clóvis Renato Peixoto Primo. Desculpe, tá bom.